O López, também com a menina do Véio, que é a minha classe de Foto, a Maria de Oliveira, que não faz o sério março de Valorio, a Vívia de Souca, a Ana Luísa do Banho, Oliveira, e a Cláudia do Anjo. Vive Oliveira. O López, a menina, Vívia Oliveira. Vamos lá, circuito 10 quilômetros, circuito 10 quilômetros da São Paulo. circuito 10 quilômetros da quinta colocada, com um tempo de 40 minutos e sete segundos. Cláudia do Anjo. Cláudia do Anjo. Fica colocado, circuito 10 quilômetros da São Paulo. Quarta colocada, ela é muito querida de show, que é famosa, ela me contou que é exploradora de rua e eu vou sair. Vamos ver o que eu estou no mundo e comendo bastante. Tem um tempo de 29 minutos e 27 minutos. Você se vai colocar a volta com o tempo de 58 minutos e 47 segundos. Vívia Júri Veira. Vívia Júri Veira. Lívia, vai subir, Lívia! Pode subir, Lívia! Pode subir! Que puxesse! Que puxesse! Que puxesse! Agora na segunda, né? Segura colocada, desde 27 minutos, 25 segundos, Michele nasceu em São Paulo, Michele nasceu em São Paulo de São Paulo, com 27 minutos, 20 segundos. E agora, virei, se vai colocar que os filmes eram de São Paulo. . . E agora, as primeiras voltadas vão conseguir a coronavírus hoje, e agora, as primeiras voltadas vão conseguir a coronavírus. E agora, as primeiras voltadas vão conseguir a coronavírus, e agora, as primeiras voltadas vão conseguir a coronavírus. E agora, as primeiras voltadas vão conseguir a coronavírus. E agora, as primeiras voltadas vão conseguir a coronavírus. E agora, as primeiras voltadas vão conseguir a coronavírus. E agora, as primeiras voltadas vão conseguir a coronavírus. E agora, as primeiras voltadas vão conseguir a coronavírus. E agora, as primeiras voltadas vão conseguir a coronavírus. E agora, as primeiras voltadas vão poder a coronavírus. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL